Música Havendo coro regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presença de sessão especial em homenagem aos 45 anos de fundação do grupo folclórico polonês de Erechim, Jupen. Bem, solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando Augusto Barpe, que proceda à chamada das autoridades que estão compondo a mesa principal. Chamada das autoridades. Excelentíssimo senhor vereador José da Cruz, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Erechim. Excelentíssimo senhor Rodrigo Alves Pereira, digníssimo secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, neste ato representando o senhor prefeito municipal. Ilustríssimo senhor Valdir Kaplan, digníssimo presidente do grupo folclórico polonês de Erechim, Jupen. Ilustríssimo senhor Nilton Miguel Grock, digníssimo presidente da Sociedade Instrutiva e Recreativa Rui Barbosa. Ilustríssimo senhor Aladir Mariga, neste ato representando a coordenadora regional de educação. Ilustríssima senhora Elisiane Quevedo, neste ato representando o diretor-geral da Universidade Federal da Fronteira Sul. Ilustríssimo senhor Fernando Augusto Barpe, digníssimo primeiro secretário da Câmara Municipal. Lido senhor presidente. Obrigado, vereador Fernando. Solicito, neste momento, ao senhor Carlos Antônio Zanini, primeiro suplente vereador, que preste seu juramento de posse em frente à mesa diretora. Juramento de posse. Prometo cumprir a lei orgânica do município de Erechim, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo. Obrigado, senhor presidente. Claro e empossado o senhor Carlos Antônio Zanini, no cargo de vereador do município de Erechim. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores. Presente. Jorge Valdair Psidonik. Presente. José da Cruz. Presente. Leandro Augusto Basso. Presente. Lucas Roberto Farina. Presente. Luiz de Brito. Presente. Nadir Antônio Barbosa. Paulo César Fávero. Presente. Sérgio Alves Bento. Presente. Silvestre Cordone. Presente. Silvio Ambrosio. Valdemar Arthur Locke. Presente. Ivana Isabel Ismanioto Miola. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador secretário. Fernando. Gostaria também, além das autoridades citadas no protocolo, denominada, gostaria também de cumprimentar aqui as demais autoridades que estão presentes nesta sessão, nesta sessão especial, homenagem aos 45 anos desta grande história do Grupo Jupem, onde a autora é a vereadora Enis Candolara, cumprimentar os familiares aqui presentes também e a comunidade em geral. Solicito aos presentes que cantamos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL Ouvindo e piranca as margens plácidas, um povo herói do prato returbante, e o sol da liberdade e raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu creio, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em que o senho, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, o cana da prática, o saldo e o sol. Brasil, um sonho imbeço, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pápido, colosso, e o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, Dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, verso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, Do que a terra, mais que a vida, Deus em sonhos, lindos, trancos, tem mais flores, Nossos bosques, tem mais vida, Nossa vida, no teu seio, mais amores, Ó pátria amada, o cana da prática, o saldo e o sol. Brasil, que amor eterno seja símbolo, Olá, barulhos, letras, estrelado, Bendito, verde, ouro, dessa flâmula, Quas no futuro e glória no passado, Mas, se a justiça acaba forte, Verás que o filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém de amor, a própria morte terá adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, Dos filhos desse sol, és mãe, gentil, Pátria amada, Brasil. Com a palavra, a vereadora Iny Maria Escandolara, oradora oficial nesta sessão especial para se manifestar em nome desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor José da Cruz, Digníssimo presidente da Câmara Municipal de Erechim, Excelentíssimo senhor Rodrigo Alves Pereira, Digníssimo secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Neste ato, representando o senhor prefeito municipal, Ilustríssimo senhor Valdir Kaplan, Digníssimo presidente do Grupo Folclórico Polonês de Erechim e Jupém, Ilustríssimo senhor Nilton Miguel Groch, Digníssimo presidente da Sociedade Instrutiva e Recreativa Rui Barbosa, Ilustríssimo senhor Aladir Mariga, Neste ato, representando a Coordenadoria Regional da Educação, Ilustríssima senhora Elisiane Quevedo, Neste ato, representando o diretor-geral da Universidade Federal da Fronteira Sul, Ilustríssimo senhor Fernando Augusto Bar, Digníssimo primeiro secretário da Câmara Municipal, senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores, querida família jupeniana. Os poloneses muito contribuíram com o nosso município desde sua colonização. Prova desta contribuição está presente nas diversas entidades polonesas existentes em Erechim, Sociedade Instrutiva e Recreativa Rui Barbosa, Grupo de Canto Estário Viarussi, Desculpem se eu não pronunciei bem, Centro de Língua e Cultura Polonesa, Grupo da Melhor Idade Rui Barbosa, e o homenageado desta noite, o nosso querido Jupém. Falar do Jupém é falar de crianças, jovens, idosos, famílias, que ao longo destes anos contribuíram e contribuem com trabalho, amor e dedicação para construir uma bela história que vamos ver parte dela hoje. Por idealizadores como a irmã Wanda Zmila e o padre Valentim Novak, surgiu o Grupo Folclórico Polonês de Erechim Jupém, com o intuito maior de manter acesa as tradições e folclore, o canto, a música, a dança, a culinária, o artesanato e a cultura polonesa. O grupo é composto de dançarinos, músicos e cantores das mais diversas idades. Embora, no início, o grupo tenha sido composto apenas por descendentes poloneses, razão de sua denominação Juventude Polonesa de Erechim, fazem parte atualmente do Jupém cerca de 100 pessoas oriundas das diversas etnias pioneiras da cidade de Erechim. Seus espetáculos de danças folclóricas polonesas, com música ao vivo ou não e trajes típicos autênticos, representam diversas regiões da Polônia. A paixão de seus integrantes pela cultura polonesa é transportada ao palco em verdadeiros shows de ritmo, cor, graça, sensibilidade e dinamismo, executando passos e marcações para contemplar seu público com coreografias de rara beleza e encantamento. A fidelidade ao folclore polonês sempre foi prioritária. Desde 1986, renomados coreógrafos poloneses de destaque no seu país têm trabalhado com o grupo. Não podemos deixar de mencionar, na noite de hoje, os maravilhosos espetáculos da primavera, que iniciaram lá no ano de 1981, tendo como idealizador Antônio Carlos Gorski. E este evento tornou-se o espetáculo de gala do Jupém, que continua até hoje. A partir de 1983, cada espetáculo da primavera passou a desenvolver um tema assemelhando-se a uma mini-ópera. Os shows envolvem cenário específico, músicos e muitos bailarinos. A direção dos espetáculos conta com o talento dos coreógrafos, diretores artísticos e instrutores, que realizam um belo trabalho com responsabilidade e respeito aos princípios do passado. Neste ano, foi realizada a 27ª edição do espetáculo da primavera, uma marca admirável que precisa ser reconhecida. O Jupém não é apenas um grupo de dança. Sempre se preocupou com as diversas questões sociais. O simples fato de trazer jovens para o seu convívio, para dançar, cantar, tocar, já auxilia na formação de cidadãos conscientes. Muitos hoje adultos, contribuindo em Erechim, no Brasil e exterior, nas mais diversas áreas do conhecimento. Entretanto, o grupo busca sempre ir além e proporcionar novas atividades para a comunidade erechinense do Alto Uruguai, realizando oficinas de cultura polonesa em escolas, entidades e grupos, agregando ao seu calendário atividades típicas dos costumes poloneses. Como não lembrar da parceria onde o Jupém realizava atividades com os alunos das escolas através do PROET, programa de educação em tempo integral, com aulas semanais de cultura polonesa para crianças de 5 a 14 anos? Lamentamos que tal atividade não é mais desenvolvida. Dentro do Jupém, os jovens têm muitas oportunidades. Conforme for seu desempenho, ao atingir um determinado nível de conhecimento e maturidade, pode passar a ser instrutor de algum dos elencos do grupo. Ou seja, o talento sempre tem vez no Jupém. basta aproveitar as oportunidades. A fidelidade aos costumes poloneses, já certificada por diversos entendedores dessa cultura, fez com que o Jupém fosse além dos limites da cidade de Erechim, do estado do Rio Grande do Sul e até mesmo do Brasil, chegando a apresentar-se em países países como Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Espanha, Itália e Polônia. A sua sustentação no trabalho, na disciplina e na fé foi essencial para que o Jupém recebesse diversas premiações em festivais nacionais e internacionais. A premiação mais recente ocorreu em 2012. Melhor grupo do Festival de Dança de Joinville, reconhecido pelo Guinness Book como o maior festival de dança do mundo. O grupo concorreu na categoria Danças Populares, além de conquistar o primeiro lugar na sua categoria. foi eleito o melhor grupo de todo o festival num conjunto de 220 coreografias, na sua maioria formada por bailarinos profissionais. Parabéns, jovens dançarinos, por acreditarem e buscarem esta conquista. Que, no vosso exemplo, outros jovens possam se espelhar, vendo que, através da arte, é possível ser muito feliz. Vocês orgulham nossa cidade e enfeitam a festa de seus 95 anos. Hoje, o Jupém é símbolo de perspicácia e determinação. Vejamos um pouco desta história através do depoimento de pessoas que ajudaram a construí-la. O Padre Valentim O Padre Valentim, se desdobrou da maneira que deu. Deu praticamente parte de sua vida para a fundação do Jupém. Eles passavam de casa em casa de descendentes poloneses e pediam, pelo amor de Deus, que o papai e a mamãe mandassem o filho ou a filha para o ensaio a fim de fundar o grupo Jupém. Mas isso era extremamente difícil. A tal ponto que eles visitaram umas 30, 40 famílias e no primeiro ensaio apareceram dois guris. Então, na minha opinião, o que eles injetaram de sangue nas nossas veias através da sua dedicação, do seu comprometimento, da sua disciplina e da sua organização fez com que o Jupém continuasse até hoje. Não tem palavras que possam ser bem fiéis àquilo que a gente sente ao fazer parte da família jupeniana. Não há formas de explicar. A gente tem que sentir. É sentimento de pertencimento a uma causa, a causa cultural, no caso, expressa através do folclore. Os imigrantes poloneses ficariam muito orgulhosos de ver o grupo Jupém, o trabalho que o grupo Jupém faz com a cultura polonesa. porque eu acho que, tanto é que quando a gente sai daqui direitinho e vai para uma outra cidade, a gente consegue mostrar essa cultura polonesa de uma forma muito significativa. Então, eu acho que eles ficariam muito orgulhosos, porque eu acho que o trabalho que o Jupém faz com a cultura é muito bonito. E o que o mais me deixa gratificada é ver essa juventude que passou por lá e hoje está em várias partes do Brasil, está fora do Brasil, é profissional e com certeza o Jupém contribuiu com alguma coisa, em alguma medida, para que a pessoa fosse hoje o que é. A maioria das coisas que eu aprendi na vida, quanto a valores, virtudes, foram no Jupém. Porque desde os ensaios, desde quando a gente está em cima de um palco, o convívio com um grupo, o trabalho em equipe, quando eu estou em cima do palco eu não posso ficar pensando só em mim, porque se eu errar, o grupo inteiro pode estar errando, eu posso prejudicar a dança inteira. Então, eu acho que esse trabalho em equipe, esse convívio em grupo, quando a gente faz as viagens também, a gente tem que aprender a ajudar, a colaborar com os colegas, a cumprir horários, a ter disciplina, tudo, todas essas coisas, até inclusive algumas coisas também que hoje eu lembro que até a dona Wanda sempre falava quando a gente estava principalmente em festivais, quando a gente estava, a gente descia para tomar o café, ela dizia quando vocês saírem do quarto e descerem, vocês cumprimentem um por um olhando nos olhos e dando um sorriso. O padre Valentim tinha muito medo que a juventude se dispersasse, que o Jupen fizesse uma, duas apresentações, durasse, mesmo na melhor das hipóteses, no pensamento dele, ele achava que talvez atingisse dez anos. O Jupen é um grupo que tem coragem, que tem visão, que manda um recado para o futuro fazendo um ótimo passado, esse passado do qual estamos falando. Então, o Jupen é um grupo que sabe mandar recado para o futuro, eu gostaria de sublinhar isso, construindo um excelente passado. É muito complexo, eu acho que são tantas coisas que se agregam a isso que é difícil tu explicar como é que é ser Jupen. O Espetáculo da Primavera em Erechim é o grande momento do grupo e que o Espetáculo da Primavera, a gente já falou várias vezes, só acontece em Erechim para a sua comunidade e você fazer sucesso na sua terra é um grande desafio. Eu acho que o Espetáculo da Primavera se compara a um formigueiro, cada um tem a sua tarefa e cada um tem que chegar no momento certo da colheita, que é quando tudo vai para o palco, soma a campainha, as luzes vão se apagar umas, se acender outras direcionadas a quem está no palco. E essa é a hora da grande verdade. Eu acho que a vida das pessoas a pleno vapor, todas juntas, em harmonia, ao mesmo tempo, no mesmo acorde. Eu sempre digo para todas as pessoas se elas tiverem uma oportunidade na vida de pisar num palco, não percam. Não percam. Não existe dinheiro que pague a recompensa de pisar num palco. E a hora que a gente vê a plateia, ela transmite para a gente uma força incrível, uma energia incalculável. A gente se transforma no palco através da energia captada da plateia. Isso vai permanecer sempre, com certeza, enquanto houver pessoas que valorizem a cultura. E eu acho que isso é o traço que humaniza o ser humano. A cultura é o que sobra quando o povo desaparece. Esse pensamento não é meu. Faz muitos anos que eu aprendi. No futuro, eu só espero que o Jupem permaneça. E que permaneçam pessoas idealistas, generosas, como sempre. E que as famílias vejam no grupo cultural uma oportunidade de ajudar na formação dos seus filhos. Eu gostaria muito que a nossa filha, que a gente está esperando agora, pudesse participar desse grupo e pudesse presenciar e conviver tudo que eu e o meu marido pudemos vivenciar no grupo. Eu gostaria muito que o Jupem continuasse para que ela pudesse vivenciar tudo que a gente viveu e aprender todos os valores e virtudes que a gente aprendeu no grupo. Então, a família tem que sempre prevalecer e permanecer. E é isso que a gente deseja, que sempre prevaleça e permaneça a família Jupem. Corraimichem! 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 Que se possa também levar o convite para aqueles que ainda não fizeram parte do Jupem, o incentivar famílias e jovens, porque os depoimentos aqui dados foram muito importantes. Temos orgulho de ter participado deste eficiente formigueiro, testemunhado e vivenciado através de nossos filhos os depoimentos aqui dados. Sou mãe de Jupeniano. Só quem participa ou participou do Jupem sabe da dedicação e empenho desta grande família para manter o grupo. Salientamos o quanto a comunidade valoriza e aprecia a arte apresentada pelo Jupem. Prova disto foi a lotação do Centro Cultural 25 de julho nas três noites de espetáculo, uma nova história realizada na última semana. Todas estas credenciais os fazem merecedores desta homenagem, senhor presidente, por este poder legislativo, colegas, pelos seus 45 anos de história, bem como o apoio incondicional dos poderes executivo e legislativo. Desejamos vida longa a esta bela família. Deus os proteja, com muito sucesso ainda. obrigada, amigos, que estão aqui hoje conosco participando deste belo momento. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. agradecemos a vereadora Inês Candolara pelas suas brilhantes palavras proferidas nesta sessão especial que tanto engrandece a história da entidade homenageada. Quero parabenizar, assim, de coração a vereadora Inês, por ser autora desta homenagem. Brilhante iniciativa sua e aprovado pela casa, com apoio de todos os vereadores, entendemos a importância que é essa entidade para o município de Erechim e para o Estado e para o Brasil e para o mundo. Haja vista que foi campeão do maior festival de dança do mundo em João Eville, Santa Catarina em 2012. Portanto, belíssimas palavras proferidas pela vereadora autora desta homenagem. Nesse momento, então, convidamos o senhor Valdir Caplan, presidente do JUPEM, para receber menção rosa. Em nome do grupo folclórico, convido a vereadora autora Inês Candolara e também o secretário de Cultura, também o senhor Rodrigo, para nos acompanhar na entrega do mesmo. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, Poder Legislativo. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, outorga menção honrosa ao grupo folclórico polonês de Erechim, JUPEM, pelos 45 anos de resgate à divulgação da cultura polonesa no Brasil e no exterior. Assinada a vereadora autora Eni Maria Escandolara, pelo vereador secretário Fernando Augusto Barpe e também pelo vereador presidente José da Cruz. Erechim, 29 de abril de 2013. Gostaria, então, que a vereadora autora dessa proposição fizesse, então, a entrega dessa menção honrosa. Obrigado. Atenção Amém. 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 Queremos também agradecer e parabenizar pelo coral do Grupo do Jupen com essas belíssimas canções, que alegro também essa solenidade. Nesse momento, então, convido o senhor Waldir Kaplan, presidente do Jupen, para se manifestar nessa solenidade em nome da entidade homenageada. Muito boa noite, senhor presidente da mesa, da Câmara de Vereadores, a nossa querida Eni Maria Scandolara, autora dessa homenagem, nossa sempre querida representando Jupen, mãe de Jupeniano. Com grande satisfação que faço continuidade dessa grande família. É emocionante estar junto, tenho meus filhos que ainda uma dança no Jupen, um já não está dançando, mas é a grande família. Fazer parte de uma continuidade que há 45 anos atrás uniram-se várias pessoas e fizeram uma fogueira. Chamo isso de um grupinho extremamente pequeno, mas inovador. Não tinha nada na época, não quero mencionar, foram um pequeno grupinho que os outros chegaram a eles e formaram. Vamos dançar. Aquilo que é mais belo entre nós, como seres humanos, é a expressão corporal. Desde nossos primórdios da época das cavernas era isto, a demonstração para outros ser aquilo que é de mais belo no nosso corpo e das nossas habilidades. Depois vieram mais gente, se reuniram e há 45 anos este grupo folclórico existe, permanece com dificuldades, mais ou menos, mas existe. Nós não poderíamos existir hoje como somos hoje se não fosse justamente quem? Aqueles que criaram, mas principalmente os jupenianos. Os dançarinos é o nosso principal foco de atenção. Algumas pessoas são convidadas, outros vêm sozinhos e estimulados pelos pais, avós, amigos, por aquilo que a gente faz e outros fizeram. Estão chegando a este grupo para compartilhar um folclore que, pela consideração do mundo, é um dos mais belos do mundo. Uma nação japonesa admiradora do folclore polonês também tem esta admiração por nós. Sabemos pela Mônica Pátzio, que esteve ultimamente conosco dois meses ensaiando e preparando o grupo para este espetáculo agora e que virão adiante. Eu queria sublinhar muito isso, que nos bastidores somos nós, presidente, vice, pessoas do apoio indumentária e culinária, todos os outros. Realmente, como a nossa vereadora formulou, mais ou menos estamos num grupo de 100 pessoas. cada um com as suas ideias e quase 100% voluntários. Então, nós convidamos esses jovens que, todas essas pessoas, inclusive, que se manifestaram, começaram no Jupem como crianças. Nem sabiam se eles podiam se apresentar, o que é uma dança, o que é isso. Mas os trajes encantavam por seres tão bonitos. E eles vão chegando naquela fogueira onde os poloneses acenderam, convidaram as outras nações que gostaram dessa dança dos poloneses. E estão lá de todas as origens, porque nosso Brasil simboliza isto, sem discriminação de raça, cor, religião, crianças ou orientação sexual. É extremamente maravilhoso e os poloneses dão exemplo disso. Eu sou descendente de poloneses, fiz minha faculdade lá no exterior, na Polônia. Trago essas origens no coração, na nossa alma, não desrespeitando nenhuma nação e convidando para o nosso grupo, para trazer o quê? Alegria, trazer a expressão do corpo, trazer a dança, trazer a canção, para que o mundo, para cada um de nós, seja mais lindo, mais maravilhoso. Porque a principal coisa que fizemos desse mundo, eu, pela minha profissão, é viver. E viver com qualidade, viver com emoções positivas. Porque hoje foi justamente uma data destas que a gente, em nome dos meus queridos jupenianos e toda a equipe e família jupeniana, assim, nos consideramos, trazer emoções, positivas emoções. Muito obrigado ao Poder Legislativo de Erechim, nosso secretário Rodrigo, que esteve conosco, que está sempre conosco agora, toda a mesa que está aqui. Em nome de todos, quero agradecer de todo o coração o nosso muito obrigado, em nome dos jupenianos, que é o nosso principal foco. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Queríamos também agradecer, nesse momento, o senhor Waldir Kaplan, presidente de Jupen, dessa grande família Jupen, e pelas brilhantes palavras também, proferidas aqui para esta sessão especial. Mais uma vez, agradecer à vereadora autora dessa homenagem. E, nesse momento, então, nós gostaríamos, encaminhando para encerrar essa sessão especial, solicito aos presentes que possamos cantar o hino rio-grandense. Como a aurora precursora do farol da divindade, Foi o fim de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Música Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra Mas não basta pra ser livre, ser forte a guerrilha, Querido e bravo, povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. A toda a terra sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Queremos agradecer a mesa principal, composta nesta noite, Aos nobres vereadores desta casa, As autoridades aqui presentes, A comunidade, de modo geral, E nada a mais a ser tratado, Invocando a proteção de Deus, Declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão especial E convocamos os senhores vereadores Para a sessão plenária ordinária em 10 minutos. Boa noite a todos. Aplausos. 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 Aplausos.